Agora, Baixinho, os pequenininhos fazem muito sucesso aqui no nosso show em 87, 88 e sempre eu digo que faz o show mais bonito, porque encanta, é uma coisa diferente, faz com que a gente fique babando, olhando, assim. E eu sei que você vai gostar, curte muito, muito, essa nova turma que tá mexendo com a gente. Feliz Natal pra você, Baixinho. A Turma do Palo Mágico! 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 E carrega meus espaços, abre os braços, solta-me Ó, bruxinha bonitinha, da vassoura de tapim E carrega meus espaços, abre os braços, solta-me Ó, bruxinha bonitinha Agora baixinho Os pequenininhos fazem muito sucesso aqui no nosso show em 87, 88 E sempre tem o dia que faz o show mais bonito Porque encanta, é uma coisa diferente Faz com que a gente fique babando, olhando, assim E eu sei que você vai gostar, curte muito, muito Essa nova turma que tá mexendo com a gente Feliz Natal pra você baixinho A turma do Palo Mágico Ó, bruxinha bonitinha, da vassoura de tapim Tinha da vassoura de tapim E carrega meus espaços, abre os braços, solta-me Ai, 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 caiu o dente Ai, errei Sabia que eu ia errar? Tu não caiu ainda o dente? Ai, quando caiu, tu vai ver como fica bonitinho Como é assim? Tu não gosta não, né? Tá certo pra ele não cair, né? É? É? Fala Feliz Natal pra você Feliz Natal Feliz Natal, Rô E agora, diga uma coisa O que você quer de Natal? A gente tá aproveitando, porque eu sei que papai não tá vendo a gente agora Então a gente já tá fazendo Eu sei que papai não tá vendo a gente já 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 tá vendo a gente já